Oi, o Gualdo Escalador hoje vai fazer a avaliação das Paraboods, as botas impermeáveis da marca Hi-Tech. A gente está hoje para fazer um outro teste em um clima bem úmido, em uma estação bem adversa, para testar toda a potencialidade que essa bota tem para oferecer. Vamos ver se essa bota é boa ou não. A bota Paraboods, por fora, ela é revestida por plástico, por dentro ela tem um revestimento de neoprene, ou seja, ela é altamente indicada para quem for enfrentar uma trilha, uma caminhada ou vive em lugares com extrema umidade que existe, bastante lama e a necessidade de atravessar córregos, rios, lagos e assim por diante. Essa bota, entretanto, ela é um pouco pesada, então ela não parece não ser indicada para uma caminhada longa de dois, três dias ou 35 dias como o caminho de Santiago. O solado dessa bota tem bastante cravos, ou seja, permite que você atravesse lugares que, em um solado mais liso, faria você escorregar. Essa bota é altamente indicada para você que sente muita falta de equilíbrio em um lugar que seja molhado. Chegamos no final da avaliação das botas Paraboods da marca Hightech. No teste de hoje, que foi filmado, a gente passou por regiões lamacentas e a gente atravessou o córrego. Em nenhum momento, a gente entrou água e não deixou o meu pé molhado. Entretanto, alguns pontos poderiam ser revistos em uma próxima versão, como por exemplo, o fecho da bota, ele vai soltando com o tempo. Uma outra coisa é que a bota não é muito flexível, então numa caminhada muito longa, ela pode, talvez, machucar o seu pé, fazendo com que você, quando usar uma bota dessa, seja obrigatório usar uma meia grossa. Para você ver toda a avaliação completa, acesse a sessão de avaliação do Blog de Escalada, blogdescalada.com.